América Latina, América Central, América querida, Equatorial Sorrisos quentes, clima tropical América do Norte, América Real América Latina, América Central, América querida, Equatorial Sorrisos quentes, clima tropical América do Norte, América Real Entre as bromélias e palmeiras, a luz forte do sol que desencandeia Beijo sincero de alma verdadeira, entre rios e cachoeira Te quero de sexta-feira a sexta-feira, sábados de feira Trabalhadora brasileira, não tamo de brincadeira Joga as cartas na mesa, olha a ginga de capoeira Nessa pele mestiça tem raiz e jacira, negra com branca, linhagem de rainha Das cores verdes me faço poesia, nativa do continente ao sul das ilhas Brasil de Colombo, mares e oceano, mergulho e sonhos América sem dono, sobre o teu manto, reis e trolos Miséria do teu povo, América tem godo Bem antes dos ouros, dos mouros, dos cantos, dos bantos, memórias do fogo Deus salve, América do Sul, salve o céu azul, Tupac e Amaru Deus salve, América do Sul, salve o céu azul, salve Holodun Deus salve, América do Sul, salve o céu azul, Tupac e Amaru América Latina, América Central, América querida, Equatorial Sorrisos quentes, clima tropical, América do Norte, América Real América Latina, América Central, América querida, Equatorial Sorrisos quentes, clima tropical, América do Norte, América Real Legenda Adriana Zanotto